Então, Dani, sobre a Argentina, seleçãozinha que, no meu ver, não me convence, pai. Entendeu, pai? Você vê a Arábia Saudita, a vontade dos caras pra ganhar, sabe? A Argentina entrou com soberbo, achando que em qualquer momento poderia ganhar o jogo. Mas futebol é jogado, você tá ligado? Entendeu? Aí pega o Di Maria, que compra um pedaço de terreno lá, a mesma jogada de sempre, Messi apático. Então, a Arábia Saudita, com vontade, com garra, determinação, mostrou, pai. Copa do Mundo é isso aí, ó. Não é eliminatórias, não, pô. A Argentina vem de 36 jogos sem perder, é eliminatórias e amistosos. Quando você vem pra uma realidade com a Copa do Mundo, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer jogar, pô. Entendeu? Então, mérito da Arábia Saudita. E se a Argentina vacilar, ela tá fora na primeira fase. Se ela não abrir os olhos, se não mudar a forma de jogar, pai, já era. Futebol é jogado, você tá ligado? E a Argentina entrou com soberania, achando que em qualquer momento podia ganhar o jogo. Achou aquele pênalti que o Vardel, o Messi fez o gol, mas não fez mais nada. Um time que, taticamente, teve o quê? Quase 10 impedimentos no primeiro tempo. Não existe, pô. Uns caras que é rodado, joga na Europa, sabendo a linha alta da Arábia Saudita. Fala a verdade. Mas, a gente é telespectador, a gente gosta de jogar bola, mas é lamentável, pai. E aí, se não abrir os olhos, tá fora, pai. Não tem erro, não. E saiu pra qualquer seleção aí que se diz franca favorita, que na minha opinião a Argentina não é favorita. Ela é uma seleção... Na minha opinião, hoje, a Argentina teve seleções melhores, pô. Não tem erro, não tem erro, não tem erro.